Olá, belas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag. E, gente, eu tava com muita saudade de responder tag pra vocês. Eu dei uma olhadinha aqui no canal e já tem tempo que eu não respondo, então eu vim hoje pra responder a tag da verdade, tá? Então vamos lá, gente. São 10 perguntinhas. Eu vou lendo e respondendo pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Primeira pergunta. Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Então são duas perguntas em uma só. E sim, eu saio na rua de cara limpa tranquilo. Eu não sou muito ligada a tanta maquiagem assim, não. Até porque eu tô com muita espinha, então ultimamente eu tenho deixado a minha pele descansar. Então, tipo assim, eu prefiro ficar sem maquiagem e só uso maquiagem mesmo quando eu preciso mesmo, sabe? Quando for alguma coisa importante. Às vezes eu vou no shopping, fazer compras, academia, eu faço tudo isso sem maquiagem, tá, gente? E a outra pergunta é você se maquia todos os dias? Não. Então eu só me maquio mesmo quando tem alguma festa, algum evento, alguma coisa. Ou quando eu vou gravar vídeos. Então aí eu me maquio. Tirando isso, não. Segunda pergunta. Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Sim, eu faço academia há bastante tempo. Assim, uns três anos certo. E já faltei várias vezes por preguiça, gente. Ainda mais que um tempinho chuvoso ou frio, eu geralmente falto por preguiça. Então assim, eu adoro academia. É uma coisa que me dá prazer. Eu não vou forçada. Mas eu não sou tão ficcionada nisso, não. Às vezes eu falto meio. Três. Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Banho, make, cabelo e roupa. Seu namorado reclama? Gente, vamos lá. Até que eu sou bem prática. Se eu for sair assim, coisa básica, eu me arrumo rapidinho. Então meu banho é bem rápido. Se eu não for lavar o cabelo, então quando eu lavo o cabelo eu demoro muito. Mas se eu não for lavar o cabelo, meu banho é bem rapidinho. Então vamos botar aí meia hora pra me arrumar no dia a dia. E se eu for pra uma festa, alguma coisa mais elaborada, eu levo mais duas horas, tá? E não meu marido, né? Meu namorado não. Meu marido não reclama não. Ele tem maior paciência. Quatro. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Não, gente. É até uma coisa que eu deveria passar o protetor, né? Mas geralmente eu só uso quando tá muito sol. Então tá sol, eu passo. Se não tiver, eu não passo não. E eu sei que mesmo assim tem que passar. E hidratante eu também não passo sempre não. Eu passo mais quando tá frio. Então quando minha pele tá meio ressecada, eu passo. Tirando isso, no calor, então, eu geralmente não passo o hidratante, tá? Próxima pergunta. Cinco. O que você faz quando está no evento e o seu sapato machuca o pé? Gente, olha, já aconteceu várias vezes isso comigo. E se eu tiver sentada com uma mesa, assim, alguma coisa, eu tiro o sapato e fico ali escondidinha. Então se eu tiver sentada, eu tiro o sapato tranquilo e fico descalça. Mas se eu tiver que andar ou ir embora, eu calço o sapato. Então se eu tiver num lugar e tiver que ir no banheiro, ou dar uma volta, ou ir embora, eu coloco o sapato mesmo machucando e vou embora e vou fazer as coisas, tá? Mas se eu tiver sentada, eu tiro. Eu nunca saí, assim, de lugar com o sapato na mão. Então eu não tenho esse costume de tirar o sapato e ir andando com ele na mão. Mas se eu tiver sentada, eu tiro tranquilo. Seis. Já aconteceu de sua roupa rasgar, sujar ou manchar durante o evento? O que você fez? Gente, eu não me lembro de ter acontecido nada disso. Sujar deve ter sujado, mas assim, fazer o quê, né? Esperar chegar em casa. E rasgar nunca aconteceu, não. E eu nem sei o que eu faria, gente. Eu acho que não ia fazer nada. Eu ia esperar chegar em casa. Se tivesse rasgado muito feio, eu teria ido embora, né? Mas tirando isso, eu não ligo, não. Sete. Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Sim, gente. Agora, né, que eu entendo, que eu sei, eu não durmo mais maquiada. Nunca dormi mais maquiada agora, né? Eu sempre tiro, nem se for só um lencinho demaquilante, aquele lencinho, e lavo o rosto e vou dormir. Mas, geralmente, eu tiro e tomo banho, lavo o rosto com um sabonete específico e tal. Mas, antigamente, eu usava muita maquiagem e dormia direto. Então, tipo assim, assim que eu comecei a gostar de maquiagem, eu passava maquiagem e ia dormir sem problema nenhum. Quando eu tava cansada, eu chegava tarde, eu ia dormir de maquiagem mesmo. Mas agora eu não faço mais isso, não. Oito. Qual a cor do batom que você nunca teria coragem de usar? Gente, eu acho que nunca diga nunca, né? Mas, como eu tenho a boca muito grande, e eu já tenho meio assim, né? Eu acho que eu não usaria preto. Então, andou uma moda aí o pessoal usando preto, azul, né? Então, acho que preto, azul eu não usaria, não. Mas, quem sabe? Nove. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Sim, várias vezes, gente. Eu sou a mestre em fazer isso. Eu faço bastante dieta, mas eu sempre me saboto. Então, assim, eu começo, mas eu não consigo, gente. Me dá uma coisa que eu tenho que comer uma besteira, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tô até participando do desafio da Evelyn Hegley, que é o Seca Vaca. Só que, gente, eu não consigo, eu não tô conseguindo. Eu mantenho direitinho, mas eu tenho que comer uma besteira alguma hora do dia. Ou eu fico uns cinco dias sem comer, mas no sexto eu como uma besteira, então eu sempre me saboto. E dez. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisito e só percebeu nas fotos? Sim, né, gente? Quem não? Então, tipo assim, agora eu não faço mais isso. Sempre fica bonita. Mas antigamente eu já fiz isso. Blush, principalmente, tava aquele blush bem marcado. Ou aqui assim, mais claro, né, por causa do corretivo. Então eu já fiz isso, mas hoje em dia eu não faço mais. Mas eu já apaguei esse mico, sim. Então é isso, gente. Essa foi a tag de hoje. Essas foram as dez perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal e me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, é tudo que pibela, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!